Música Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira 20 de julho. Foi aberto um novo período para o saque do abono salarial ano base 2016. O prazo havia terminado em 29 de junho. Agora os trabalhadores poderão retirar o dinheiro a partir de 26 de julho até 30 de dezembro. Quase 2 milhões de trabalhadores não sacaram o benefício e o valor chega a quase 1 bilhão e meio de reais. Vale lembrar que o pagamento do benefício referente ao ano base 2017 também começa a ser pago no dia 26 de julho. O presidente Michel Temer participa nesta sexta-feira da solenidade militar em comemoração aos 145 anos de Santos Dumont. Ainda hoje ele segue para o Rio de Janeiro para a Convenção Internacional da Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Na próxima semana o presidente Michel Temer participa no México da primeira reunião de cúpula Mercosul-Aliança do Pacífico, que reúne além dos países do Mercosul, Chile, Colômbia, México e Peru. Entre os dias 25 e 27 de julho será a reunião de cúpula do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro será em Jonasburgo. Além de cooperação em diferentes áreas, o encontro é uma oportunidade para o Brasil fechar acordos econômicos com os parceiros. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, encerrou a visita aos Estados Unidos. Ele tratou da questão das crianças brasileiras que foram separadas dos pais depois de terem cruzado a fronteira norte-americana com o México de forma supostamente ilegal. Há cerca de 40 brasileiros nesta situação. O que chama atenção é o caso de um menino de 7 anos que está sem a companhia de nenhum outro brasileiro num abrigo em Nova Iorque. O ministro dos Direitos Humanos disse que por decisão da família e do menor, ele retornará ao Brasil em breve. A situação mais delicada é que a gente entende que a criança tem que sair e ser reconhecida como uma saída voluntária e não como deportação. Isso, nós estamos analisando qual é o melhor interesse da criança, porque em sendo deportada, ela fica com o impedimento de retornar aos Estados Unidos. E com a saída voluntária, não fica nenhum registro, ela pode voltar posteriormente aos Estados Unidos, não vai afetar em nada a vida dela. Então, essa criança, ela veio acompanhada pelos pais e a gente entende que ela não pode ter o mesmo tratamento que o pai em ser deportado e sim com a saída voluntária. Mas essa questão a gente está analisando ainda, para ver se isso atrasará ou não o retorno ao país e se um eventual atraso, em razão dessa consequência, pode ser considerado ou não, no melhor interesse da criança. Cerca de 300 integrantes da Polícia Federal e da Força Nacional vão reforçar a segurança em pontos estratégicos de nove estados. Entre eles, Acre e Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. É a Operação Fronteira Segura, anunciada pelo Ministério da Segurança Pública. O suporte da Força Nacional à Polícia Federal nos postos de fronteira será feito até o fim de novembro deste ano, prazo que pode ser prorrogado. O assunto agora é educação. Conquistar o diploma do ensino fundamental ou médio parece um sonho distante para muita gente. O Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o INSEJA, pode ser o primeiro passo para seguir em frente. Quem está com os estudos atrasados ou fora da escola tem a oportunidade de recuperar o tempo perdido e, quem sabe, chegar ao ensino superior ainda na juventude. Se você está nessa situação, pode fazer a prova do INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Mas atenção para as regras. Até o dia da avaliação é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos para quem busca a certificação do ensino fundamental e 18 anos para quem quer o certificado do ensino médio. Brasileiros que moram no exterior também podem fazer o INSEJA. O exame é oferecido ainda para quem está preso ou cumprindo medidas socioeducativas no Brasil ou em outros países. A prova deste ano para quem mora no Brasil será aplicada no dia 5 de agosto. São quase 1 milhão e 700 mil inscritos. Esses candidatos precisam ficar atentos porque as informações com os locais de provas não serão enviadas por carta ou mensagem. É preciso fazer a consulta pela internet. Ele precisa, o participante, acessar o portal do INEP, a página do INSEJA com o CPF que ele utilizou, o CPF dele no momento da inscrição e a senha que ele também já cadastrou no período de inscrições do exame. Ele vai acessar essa página e vai visualizar o seu local de prova. Nós vamos aplicar o INSEJA em 592 municípios brasileiros, isso é importante de dizer, um número maior do que nós aplicamos na edição passada. Mas, eventualmente, não necessariamente haverá aplicação naquela cidade onde o participante mora. Então, isso vai demandar um planejamento da parte dele, talvez comprar uma passagem, para se deslocar até o local de prova. No portal, o candidato encontra também material de apoio para estudos e provas de edições anteriores. E para ter uma boa nota e conseguir um diploma, é preciso se esforçar. O Carlos parou com os estudos há 20 anos, mas voltou no ano passado. Agora se prepara para a prova do INSEJA em busca do certificado do ensino médio. Os livros e o computador são presença constante, até no horário do almoço. O incentivo da família foi importante para o vendedor. Foi incentivo dos meus filhos, né? Tenho uma filha formando em jornalismo e ela me incentivou muito, a família toda. E ele já tem planos para o futuro. Quero fazer um curso técnico em eletricidade, é um sonho de infância. E agora, voltando a estudar, isso vai me dar oportunidade para crescer mais. E termina agora, no dia 22 de julho, o prazo de inscrição para o FIES. São pelo menos 155 mil vagas, sendo 50 mil delas a juros zero. Para concorrer, o candidato deve ter participado de uma das edições do Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do FIES na internet. O programa Internet para Todos vem para atender uma parte da população que ainda está de fora da rede mundial de computadores. Nesta semana, o município de Pacaraima, em Roraima, começou a receber um sinal via satélite. Internet para escolas, postos de saúde e serviços de segurança. Uma comunidade mais conectada. Computador, os alunos da Escola Municipal Casimiro de Abreu até têm. Mas a conexão lenta com a internet impede que todos funcionem ao mesmo tempo. O que, segundo o professor de informática, prejudica o ensino. Quando está o tempo fechado, o prejuízo era maior ainda porque a conexão baixava mais ainda. A navegabilidade do site não permitia que a gente fizesse isso de forma simultânea com as 30 máquinas conectadas. Agora, com o programa Internet para Todos do governo federal, a escola que fica em Pacaraima, norte de Roraima, vai receber internet via satélite. E os mais de 600 estudantes vão poder finalmente usar os computadores para aprender. Vai ficar muito melhor o nosso estudo. Pela internet é bem possível fazer várias coisas assim. A instalação do novo sistema da escola foi acompanhada de perto pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Durante a visita, Kassab fez ainda uma videochamada com o ministro da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, para testar a conexão. Aqui, a partir de Pacaraima, estamos rapidamente iniciando a implantação da banda larga na internet através das antenas, nas escolas públicas municipais, estaduais, do governo federal, em todos os municípios brasileiros. A conexão de internet do programa é feita por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. O internet para todos é uma ampliação do programa governo eletrônico, responsável por conectar a internet escolas, hospitais, postos de saúde e aldeias indígenas. O projeto iniciou com a necessidade básica do Ministério da Defesa garantir comunicações seguras de estado. Eles precisavam ter um satélite com controle absolutamente nacional e que também pudesse aproveitar o satélite e levar banda larga de qualidade para cobrir as lacunas que o Brasil hoje não tem. Aqui na comunidade indígena Surumu, vivem mais de 400 famílias da etnia Mucuxi. Aqui na escola estadual da comunidade, são atendidas cerca de 200 crianças. E agora o local vai receber via satélite a internet banda larga. Localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol, a comunidade é a primeira a ser beneficiada pelo programa. Marina Alva dá aulas há 23 anos na região e está ansiosa para testar a novidade. Vou aprender para que eu possa também trabalhar com meus alunos, ver as notícias que a gente tem dificuldade de assistir. Então por isso vai ficar muito bom para a gente aqui na nossa escola. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.